E o popozão? E o popozão? Ah, mano, brincadeira, mano! Mal apertei o play, já tem que apertar o stop, mano! Quem que é? Bom dia! E aí, firmeza, dona Silvana? É firmeza, não tem como estar firmeza, porque tem como estar firme com uma música alta desse jeito? Eu apertei o play agora, mano! E já me incomodou. Ah, dona Silvana, você sabe o que é? É que assim, eu já acordei muito feliz, né? Ah, tá. E o que eu tenho a ver com isso? Ah, é que quando eu acordo assim, infeliz, sabe? Eu gosto de cantar. Eu parado no bailão! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não precisa começar, tá? Ah, senta aí vai, vamos tomar um café! Não, não, obrigada! Inclusive, manda um recado pra Sonzinha, tá? Que ela já pode sentar e chorar, porque contra a Santinha e Sonzinha, voja aqui em Silvaninha. Você tá participando da eleição, é isso? Isso! Ah, mano... Saquei. Ah, mano... É cheio da gentileza, né? Dos Larry Garrett, tem que abrir as portas, mano. É, uma porta mesmo. Ah, tá bom, vai lá. Quem é, meu amor? Silvana, já chegou aqui, eu todo alegre, todo feliz, já chegou aqui cortando minha onda, mano. Ah, lá vem ela, coloca água no nosso chope, a bicha petulante. Ah, peraí, né, Sonzinha, uma hora dessa, é suco, mano. Ela veio aqui e foi encher meus patová, mano. E ela mandou um recado pra você, disse que você tá cansada e triste. Olha pra ela, eu não tô nem cansada nem triste. Falou que é pra você sentar e chorar e que ela vai ganhar as eleições aí de você e da coroa Santinha, mano. O quê? Mas é muita petulância, viu? Eu não ia nem comentar, mas já que você comentou, né? Tem mó petulância mesmo, grandão, mano, eu vi. Aramelo, não me faz esse papel. Donoçãozinho. Olha o que estão espalhando por aí, olha aí. Vamos derrubar essa administraçãozinha que está aí e não faz nada. Que horror! Mano do céu, não tô entendendo é nada, mano. Tão falando um monte de coisa aí, até fake news, viu? O que é que ela falou? Fala, fala o que é que estão falando. Ela disse pra quando eu voltar por causa das coisas, pra dar aquele negócio pra me deixar lá se tiver algum problema e eu esqueci. Oh, minha linda, não esquece não que eu preciso saber o que estão falando de mim, Severina. Lembra aí, meu amor, você vai lembrar. Vai, vai, vai. Tá, é... Como é o nome daquela fruta bem grande que tem dela mole e tem dela dura? Jaca! Pronto. Ela disse que você, a Dona Santinha, deixa uma xolinha solta pra ir pelo codominho. O que que xolinha tem a ver com jaca? É porque a Dona Silvana disse que por conta da porca solta, muita gente já caiu escorregando no mijo da porca. Vai pra cara dela, porca é ela, Severina, porca é ela, fedorenta. Cholinha vai pro pé de sua cama, uma chorinha cheirosa. Se prepara, se prepara com o bicho, vai pra cara. Ela tá virada no giraia, aí vem pra dar fomurro, viu? E digo de novo, vou dizer, Silvana tá doida atrás da procuração de voinha e diz que vai derrubar você. Ah, mano, pela aí, mano, empurrar também não vale, não. Não, não, mas calma, calma. Temos um plano. Temos um plano. Cadê o plano? Cadê o plano? Já mandei fazer as camisas da Vitória. Ai, Josepso, o que é isso aí? Isso é uma camisa? Não! Uma luva de boxe, tá vendo não pra eu dar na tua cara, Jumete? Não deixei de ser ignorante, Jumete. E assim, perguntou besteira, leva rasteira. E vocês vão vender açaí, qual praia com esse negócio aí, hein? Não liga pra isso não, Sãozinha. Nossa empresa é especializada nisso aí, vamos ganhar fácil! Ah, que maravilha, Josepso, você tá bem, hein, garoto? Menino, você tá parecendo a Jennifer. Gostou? Daqui a pouco ele pega o Gleice. Vai, Gleice, mijador com mijador, Nadine. Não, não, não. Gostou? Gostei. É deptocreto. Olhe, desta vez, só desta vez, tá? Ela vai pagar, ela vai pagar. Eu vou pagar. Agora, se vocês reverteram o estrago daquela petulante, daquela sepona, aí eu pago. Claro. Quer dizer, eu não, né, gente? Que eu não tenho dinheiro. Aramal, papai. Aí eu ganho, papai. Mas só depois, só depois. Já está tudo pronto em Itaquera, viu? Para a nossa festa da vitória. Ai, papai. Se eu ganhar, eu vou fazer o discurso da vitória! É o discurso da vitória! É isso mesmo! A senhora vai ganhar! Ganha! Eu tô doida pelo galinheiro. Banha porreta, meu filho, com banha a gente ganha, querida. Ela manda, viu? Ai, meu Deus, lá vou eu abrir essa porta. Toda hora entra gente aqui em casa. Quem será? O importante é que o voinho vai ganhar. O voinho vai vencer. Vai se acostumando a perder, viu? Que hoje a cobra vai fumar. Pera aí, pera aí, que aqui não é casa de fumante não, irmão. Até porque a casa não fuma, né, meu amigo? Quem fuma são as pessoas! Eu não não me refornei. Eu vou cigarro. Um cático de cigarro. Um fumaça. Um gôcio. E você, hein? Queridzinha! Não fui queridinha não, viu? Que eu garro ódio de quem me chama de queridinha. Eu sei que a briga tá boa, mas o povo tá querendo saber da eleição pra cintra. Cadê a urna? Cadê os papéis? Cadê as pessoas? Como é que é? Lá embaixo? Ah, meu Deus, aqui na Itaquera, não, Cafuçu. Aqui a eleição é feita via internet aqui pelo portal do condomínio. E tem mais, assim que começou a campanha, o povo já tá votando faz tempo. Como é? A apuração vai ser já já. E fiquem tranquilos, viu? Que nós, da assessoria da chapa santinha, estamos preparando uma live pra transmitir o último discurso. Cai-te embora, Clayson. Atenção, atenção, hein? Faz teu nome, Clayson. Você que está assistindo aí, preste bem atenção, não perda. Hoje terá uma votação. Para falar agora e comunicar com os moradores do condomínio, com vocês, o nosso deputado. No momento... Na realidade... No momento, queria falar-me pra vocês. Pior do que tá não fica. Por isso que o meu voto é naçãozinha. Votarei nela. Pois que a Sousinha é uma bestata. Ela é uma pessoa que ela gosta de animais. É verdade, eu tô com ela. Vamos com ela, Sousinha, pra ganhar. Agora, pessoal, que a eleição vai terminar e quem for fazer discurso, faça curtinho, assim, que nem coisa tem bacurinha. Calma, 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 calma. Que quem vai falar por mim é a pessoa... Tá, querida? Que tem a minha procuração. Que é... A queinga véia! O quê? Me chamaram? Não! É que eu tava procurando a queinga do cocu que me dá sorte. E não achei. Mas eu vou falar assim mesmo, viu? Eu vou pronunciar assim mesmo, viu? Isso, dona Santinha. É isso aí, vó. Fala, vó. Fala, vó. Fala, vó. Fala, vó. Pode falar pra essa mulher que a senhora tá vendo aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Oh, Glória. Segundamente... A quem? A minha família. Oh, quem? Os meus netos. Rony Clayson. É ele. Rony Valdo. Rony Valdo. Então... Sim. E... Maria da Conceição Sousinha. A Xolinha. A porca. Eleita. Eu vou botar pra torcer. Pra torar. Torar. Isso, vó. Isso, vó. É, é, é. Botar pra torar. É verdade. É verdade. E tem mais uma coisa. Peraí. Tem mais uma coisa. Quem não botar em mim, que vai lá pra Baixa da Égua. É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! É verdade! Já ganhou! Já ganhou! Já ganhou! O Brasil está com você, Santinha. Ih! Acabou. Acabou? Tá. Tá bom, tá bom. Agora chegou a minha vez. Com licença, por favor. Eu quero também me pronunciar. Peraí! Não me empurra! Não me empurra! Não me empurra! Tá? Fecha a mão! Aqui. Então, meu povo. Não votem nessas duas erruelas. Corta. Não! Não! A chapa só funciona na boca da Santinha. Porque essa outra aqui, corta pra essa outra. Não faz nada. Não mexa na câmera. Não faz nada. Então, votem mim. Toma a coisa certa. Entendeu? Já tá no papo. Acabou! 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 Tá no papo. Então, vamos fazer uma corrente, gente. Vamos. A votação tá vindo. Vamos fazer uma corda que é maior. Vamos fazer uma corrente. Estão processando aqui. Ai, meu Deus. Tá apurando. Rufem os tambores. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quem vai ler o resultado é a Miss Crato 1988, Severina. Tá bem conhecida como My Love. Vem, Severina. A pessoa que ganhou foi... Silvana! Ai, meu Deus! Minha nota é grossa! Minha nota é grossa! Não é possível! Eu ganhei. Acabou aqui, ó. Mamata, sãozinha. Tá doida. Entendeu? Pra começar, viu? Vamos aqui, voltando pra posição. Mas, menina, eu tava pensando nisso agora mesmo? Que coincidência. Isso é baixa. Olha, olha que mulher baixa. Vai embora. E o que a gente vai fazer agora com a festa da vitória? Distribua a camisa. Me dê as camisas. Vamos... Vamos, pelo menos, fazer a festa da derrota, né, pai? É. Aí sim. Tem que perturbar ainda, gente. Tem que perturbar ainda. Quem que vem uma hora dessa? Não. Olá, olá. Aqui é a residência da Santinha. Rapaz, esses entregadores estão andando bem arrumados assim agora. Esses... Pode deixar comigo. Peraí, rapaz. Ei, eu não sou entregador, não. E não? Deixa eu me apresentar. Sou Adamastor Custódio. Namorado virtual da Santinha. Muito prazer. Meu Deus, eu pensei que o rapaz era mais vivido. Tudo bem que parece um veinho que ele não tem bunda, né? Santinha é tão jovem, não é mesmo? Você pensou que eu fosse um senhor. Por quê? Não... Orna, né, com nome. Ele tem meio nome de rua, assim. Damastor. É isso, meu irmão. Adamastor é um nome de rua e vem do meu avô. Meu avô tem um nome de rua. Ah, entendi. Isso é o avô. Santinha é nossa avó, cara. É. Meu Deus. Pera, a Santinha já é avó? Chá. Nossa, tem gente que começa muito cedo, né? Isso é verdade. Mas não é por causa de uma diferençazinha de idade que vai atrapalhar nada, né? Aqui não tem isso. O que se passa na sua cabeça? Aqui não tem isso. O que está se passando com essa cabeça? Não tem isso. Meu querido, é oitenta de diferença ou não vai? É oitenta... Qualquer diferença, entendeu? É a mesma coisa, amigo. A gente vai dar um jeito de fazer você fisgar a sua amada. Sim. Tá bom, mas... Como? Como vocês vão fazer isso? Como? Um jantar romântico, meu amigo. Nesse jantar romântico, você aproveita e pede ela em casamento. É. Tá bom. Então já sabe como é isso. Mas assim, Clayson, eu estou pensando aqui dos meus neurônios... Velho, eu acho que quando a avóinha ver essa damastô, ela vai... Cortar as pontinhas, ó. O quê, vó? Como ela? Eu devia passar no salão pra cortar as pontinhas do cabelo. Ah, sim. Quem é você? Muito prazer. Sou... Damastô, Santinha. Sou eu. Nossa... Você está muito conservado, viu? Olha... Eu achei que a senhora era um pouquinho mais nova. Pensei que o senhor também fosse um pouquinho mais velha. Com amor não tem tempo. O que importa é o amor e só. Verdade, muito obrigado. É. E continuando... Estou muito... Estou muito... Muito encantado em conhecer a senhora pessoalmente. Oi, que bom. Vóinha, vóinha... É, é... Esse negócio de idade não tem nada a ver. Não. Olha, agora mesmo ele deve estar cantando... Tava cansado de me preocupar. Agora eu quero só você. E é um rapaz amante à moda antiga. Trouxe flores. Bem lembrado, bem lembrado. Dulce é metério, mas é flores. É verdade. Inclusive essas flores são pra você, Santinha. Pra mim é. Sim. Fiii... Ele é romântico, ele é romântico, ele é romântico. Olhe no fundo dos meus olhos, Santinha. Você quer ser a minha noiva? Não! 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 Noivado só depois que beijar. Não! Não seja por isso. Cleicu, nós estamos sobrando aqui! Carne e unha, alma gêmea, bate em coração... E agora, Santinha? Oh, meu Deus. Chegou o momento que eu mais esperava. O que é isso, cara? Tô indignado, velho, os figurinos que botam pra mim aqui, bicho, eu não aguento mais não. Tá vestido de garçom, é? Não, de pinguim, ó, tá vendo? Isso é jeito, rapaz, de falar com uma dama? Isso é jeito? Cara, eu não conheço nem esse cara, quem é tu na fila do pão pra tá falando comigo assim, hein, meu irmão? Me respeita, viu? Comigo é assim, pergunta ou besteira, leva rasteira. E eu vou-me embora, que fui escalado pra ir pra Itaquera ser pinguim. Tome. Me meter literalmente numa fria. Cuidado aí, vocês dois. Sim, sim, sim. Ai, 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 ai... like, blei... ai, ai Uau!